No vídeo de hoje nós vamos trazer para você o Alex Poitain treinando forte para enfrentar novamente o Israel Adesanya. Pois é, queridos, vocês sabem que o brasileiro está 3x0 na frente do nigeriano. Ele que enfrentou o Israel Adesanya no ano passado, venceu essa luta e o UFC, obviamente, deu a revanche para o Adesanya. Eles vão se enfrentar novamente e o brasileiro já está treinando forte. Vou mostrar para você aqui ele treinando muito forte para estar enfrentando novamente o Adesanya, querido. Mas antes de a gente passar ele treinando aqui, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal. Não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, é bastante importante aqui para o nosso canal, beleza? A gente está aqui agora todos os dias passando notícias do MMA para você. Se você não é inscrito, se inscreva para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Vamos ver então o treinamento do brasileiro, o Alex Poitam, para enfrentar novamente o Israel Adesanya. Segura aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.